O Oboé é um instrumento, para mim, extremamente fascinante, não só pela sua riqueza enquanto instrumento, é um instrumento que pode ser extremamente lírico, é o instrumento, provavelmente, que mais perto chega do coração do seu ouvinte. Isto acontece não só nas obras orquestrais, nas grandes obras, mas também nas obras, naqueles momentos-chave, onde uma personagem está a sofrer. Normalmente vamos ouvir uma melodia do Oboé. Hoje em dia, na música de filmes, naquele momento onde o realizador e o compositor querem chegar ao coração dos espectadores, normalmente vamos ter uma melodia do Oboé. Isso é algo fascinante no Oboé. Peter Mee, um compositor helvético do século XX, que foi uma pessoa extremamente interessante, estudou literatura francesa, literatura alemã, história da arte, profissionalmente foi jornalista, foi pintor e foi compositor. Estudou com o compositor suíço, Franck Martin. E o concerto do Oboé foi encomendado pela Orquestra de Câmara de Zurique, no ano de 1957, e estreado pelo oboísta também suíço, Egon Parolari. É um concerto com uma palette sonora de cores, de ideias, muito ampla, onde temos o Oboé romantizado, o Oboé romântico, com linhas melódicas enormes, com construções de frases bastante grandes. Temos o Oboé jocoso, o Oboé brincalhão, com ritmos e diálogos com primeiros, segundos, violinos. Mas temos alguns momentos orquestrais, onde fechamos os olhos e estamos a ouvir música de cinema, provavelmente música de Harry Potter. E, portanto, é um concerto extremamente interessante, um concerto diferente daqueles concertos que mais vezes são tocados do Oboé, Strauss, Mozart, Martin Ull, Von Milliams, mas é um concerto que vale a pena. OPPOÉ Amém.